Ah, meus amores, atendendo a pedidos, eu vim falar sobre os filhos de Oxumarê. Ai, meu coração, papai. Ai, meu coração. Falando de filhos de Oxumarê, automaticamente estarei me incluindo em tudo que eu falar dentro do vídeo. Porque eu não saio de nada, eu não fuso nada que eu falo. Se eu falei de filhos de Oxumarê, tem que servir pra mim. Então, segue o vídeo, bebê. Ai, tô fudido, gente. Tô ferrado nesse vídeo. Uma característica sobre filhos de Oxumarê. Meu amor, eles são igual o bote da cobra. Eles deixam a situação acontecer, deixam o Oro acontecer. E estão lá, ó, só preparando o bote pra poder pegar a pessoa na hora certa, meu amor. Porque a cobra, ela anda em círculos, filha. Ela anda em círculos. E quando você estiver andando, ela vai te babiar, vai te deixar tonta. E quando tu menos pensar... Tomou a picada da cobra, pegou a envolvência da cobra. E aí, o que que aconteceu? Se lascou, porque você fez as coisas erradas e a cobra tá só lá, ó, esperando o momento certo pra te explicar, meu amor. Outro fato sobre filhos de Oxumarê, meu amor. Sem a língua venenosa, até ensina, vou mexer, entendeu? Tem uma língua venenosíssima, meu amor. Mas ele só salta o veneno quando eles querem, meu amor. Não peço a você que você vai induzir um filho de Oxumarê a ficar falando as coisas. Não, meu amor, porque eles não falam, não. Eles têm identidade própria. Eles tiram as suas próprias conclusões. Eles não só batiram a conclusão baseada em informações que as pessoas falam pra ele, não, meu filho. Não tira mesmo, você vai falar, ele vai se observar e ele vai buscar o fundamento daquilo pra poder falar e ter propriedade do assunto. Porque quando ele falar e soltar o seu veneno na minha boca, ah, meu amor, segura porque não tem quem fica em pé. Esse é o filho de Oxumarê, meu amor. Outro fato sobre os filhos de Oxumarê que você não sabe mais do que você, por isso que você não sabe. São pessoas de um coração muito bom. De um coração muito bom. Mas não brinque com a serpente. Não brinque com a serpente não, meu amor. Porque a serpente vem e dá o bote. E aí você se ferrou, porque você achou que você era mais espécie que a cobra, mas a cobra foi a... Te deu uma picada? Cadê? Cadê? Não tem pra ninguém, meu amor. Filhos de Oxumarê, meu amor. São pessoas que têm prosperidade. São pessoas que têm caminhos muito desabertos. Porque é de santo encantado, não é, meu amor? É de santo encantado. Tem caminho aberto, tem muita prosperidade, mas muitas das vezes não sabe aproveitar as oportunidades. Não sabe, sabe por quê? Cabeça dura. E aí acaba se ferrando lá na frente. Entendeu? Então, esses são os vídeos de Oxumarê. Não vou falar muita coisa, não que eu tô falando já mais disso. Tô falando demais de mim já. Eu em cada coisa. Beijo. Obrigado de nada. Tchau.